E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal! Faltando exatamente 3 semanas para o prazo com o Mediad, nós vamos finalmente nos infiltrar no quarto palace desse jogo para roubar o coração de Futaba Sakura e ter a sua ajuda para hackear e acabar com o serviço desses caras. Nós temos que fazer isso tudo em uma run só! Porque nós temos outras coisas para fazer nos outros dias, então não queremos perder muito tempo aqui. Bom, esse vai ser um palace um pouco complicado, mas vamos logo para lá e depois eu explico sobre isso. Ei, nós! Mudamos para as nossas roupas de Fettelstief? E isso prova que ela nos vê como uma ameaça agora. Vamos tomar cuidado! É hora de trabalhar! Vamos lá! Então, quem sabe no futuro, não? Bom, Yusuke, você vai ter que fazer, vale a pena ter trocado uma conta por você. Enfim! Eu vou começar já indo pela parte mais interessante do palace, que não é dentro dele, é na verdade aqui. E você se pergunta por que essa é a parte mais interessante, eu te respondo. É porque aqui em cima tem uma coisinha para quebrar e talvez venha o Treasure Demon. Será que vai vir um? Não, veio um. Mas uma cobra fez um barulho, isso é incrível. Enfim! Olha só para esse lugar, cara! Tudo isso daqui está tão mais bonito no Royal! Eu não consigo pôr em palavras como que esse palácio foi melhorado no Royal! E mais dificultado também! Em breve vocês verão o porquê. Enfim! Vocês estão vendo aquela rampa ali? Aquela dona de... do lado da madeira? Você não pode subir por ela, mas você pode descer por ela, por onde a gente estava agora naquela plataforma. Se esse vídeo chegar a... hum, deixa eu ver... 200 likes no primeiro dia que eu postei ele... Eu desço a dona. Mas enfim... É legal, eu acho que vale a pena, porque ela é como se fosse um escorregador e eu estou chantageando vocês, sim, com likes. Eu conto o número de likes nos meus vídeos, definitivamente não, mas... Eu quero... eu quero fazer isso valer a pena. Então, deixem like. Então isso não vai abrir. Nós... talvez devêssemos desistir de vir por aqui. Não tem porquê a gente ficar aqui parado só olhando. O que você quer fazer, Joker? Ah... Digo, tem que ter um outro jeito de a gente passar, então... Vamos atrás de uma chave. Sim, deve ter algum outro jeito de a gente abrir essa porta. Nós temos que investigar. Cara, o lugar que parece suspeito por aqui. Tanto dentro quanto fora da pirâmide. Fora também? Tá dizendo que a gente tem que lidar com aquele calor de novo. Sem reclamar. Vamos começar a nossa investigação. Lidar com esse calor naquelas roupas de estudante, tudo bem. Mas nessas roupas pretas de Fetal Tiff... Minha nossa, cara. Isso vai ser... Horrível. Mas enfim... O que importa realmente é que nós... Temos que dar o fora daqui agora e... Hum... Vamos sair. Oh, wait. O quê? Come back here. Let's talk for a moment. Uh-oh... Hum... Eu acho que eu não tenho muita escolha. E aí, Futaba? Quanto tempo? Hum... Como vai o clima aí embaixo? Acha... Hahahaha... Welcome back. I had thought I would never see you again. Yeah... Oh, I wonder why. I can't believe you tried to crush us with an effing boulder. You want us to steal your goddamn treasure or not? Hmm. Why don't we make a deal? You wish to proceed further, yes? Um negócio, você diz? Há uma cidade perto de mim. Eu gostaria que você recolhe o que o banditão me roube. Oh, sim! Eu acho que eu lembro de ver uma cidade no caminho aqui. Se você trazer o que foi roubado para mim, eu te daria uma recompensa. Eu até vou te contar como se proceder. Você não pode nos contar mais detalhes? O que é o banditão ou o que foi roubado? Você aprenderá toda a informação que você precisa saber uma vez que você chegar. Nós precisamos ir para fora se quisermos ir para a cidade. Nós podemos ir quando você está pronto, Joker. Makoto, se você não tivesse dito que temos que sair para ir lá para fora, eu estaria perdido. Ainda bem que temos você. Então, como é que a gente vai para essa outra cidade? Ela disse que ficava aqui perto, então... Talvez dê para ver daqui, não é? Bom ponto. Vamos observar as nossas herolesas e procurar por alguma cidade que esteja por perto. Hum... Uma cidade... Hum... Espera, eu acho que eu vi alguma coisa. Uh, ali está ela. É, só perto, mas... Só se você considerar que a gente tem o Mona para virar um carro para ir para lá. Porque se a gente tivesse que cruzar esse deserto inteiro a pé até aquela cidade, meu amigo... Esse vídeo terminaria amanhã. E eu não quero isso. Eu tenho que limitar a minha voz para alguns minutos de vídeo. Ei, aquela não é a cidade de distância? Sim. Dá para ver algumas construções por lá. Então, vocês querem ir para a cidade? Fica bem distante, então é a minha chance de brilhar. Mona, você poderia brilhar mostrando o ar-condicionado funcionando dentro do carro, mas... Tudo bem. Já é um bom adianto ter você dirigindo e tudo mais. Cara, vou te falar. Nessas roupas do Fetal Safe, deve estar um calor dos infernos aí. E nós chegamos. E essa é a cidade que a Xero da Futaba mencionou. Ela parece bem isolada. Ela disse que teriam bandidos aqui, então... Tomem cuidado. Vamos tomar, porque realmente nós não estamos sozinhos nessa cidade. Tem umas Xeros que nós vamos encontrar no caminho e... Você já consegue ver uma delas ali. Vocês vão conseguir ver uma bem aqui na nossa frente agora. Então... Eu acho que é uma boa hora para poder... Eu cheiro, burra. Não vi o humano na minha frente. Ah, cara. Eu queria ter usado uma outra habilidade de Akasum que a gente liberou, mas eu acho que não vai ser agora que a gente vai conseguir usar ela. Bom, estamos contra três Sandman. E... Somos apresentados a habilidade da Rifu Mitsuho, que nós liberamos com seu confidante de trocar membros da batalha... Membros da equipe, na verdade, durante a batalha. E é! Embora seja uma coisa muito boa, que vai nos adiantar muito... Eu não vou usar muito, porque... Eu meio que estou com a melhor equipe aqui agora, para mim. De vez em quando, se eu estiver numa situação muito boa... E eu não queira gastar muito do SP dos meus personagens principais para a equipe aqui... É claro que eu vou usar isso para poder gastar o SP de outra pessoa numa batalha, mas... Aqui no momento, estamos bem. Eu vou conservar o SP de todo mundo aqui muito bem, principalmente do Joker. Porque, como ele é o nosso Wild Card, nós temos que preservar o SP dele ao máximo para ele usar vários dos seus personagens. E, por falar nisso, eu tinha esquecido completamente de trocar... Opa! De trocar o seu... Acessório para o... Acessório que custou... 50... Pila! Para a gente. E vocês viram que eu estou zerado. Estou sem dinheiro nenhum. Parece que vai mudar muito em breve. Nós vamos conseguir aqui uma boa grana nesse Palace. Assim que eu conseguir achar o que eu estou atrás. Tem uma Charo em específico. Que nós podemos abusar da fraqueza dela para poder conseguir bastante grana. E ela fica aqui nessa cidade até. Então, se nós conseguimos encontrá-la aqui... Olha ela aí! Se não é o Enzo! O nosso leão voador favorito! Vamos nos aproveitar dessa habilidade... Ou melhor, dessa fraqueza que ele tem. Para poder pedir um pouco de dinheiro. Junto também do nosso confidence de poder pedir mais dinheiro com o Tronosuke. Ele vai dizer... Oh, vocês querem dinheiro? Ah, isso é conveniente. Eu posso te dar e ir embora. E ele nos deu 8 mil yen. E eu posso dizer que você pode fazer melhor do que isso. Ah, não seja assim, moleque. Ah, você vai querer me enfrentar, é? Tudo bem, então. Olha só, você não consegue acertar a fraqueza do Ryujin. Porque ele tem Reflect. E eu vou derrubar você de novo. Para fazer mais uma vez literalmente a mesma coisa. Brincadeira, nós não vamos pedir dinheiro dele dessa vez. Eu acho que eu posso atacar ele. Eu tô um pouco interessado se eu faço isso nessa Sharon em específico. Porque ele não parecia ser muito legal para nos dar o dinheiro. Oh, mas agora ele é... Ok. Quando a Sharon fica nesse estado, ela vai te dar tudo o que você pedir. Então nós vamos pedir dinheiro para ela. Ele vai me dar 10 mil yen. Mas ele pode fazer melhor do que isso. Me dá mais dinheiro. Eu quero mais 10 mil yen. E você pode fazer melhor do que isso ainda. Me dá mais 10 mil yen. Eu vou ficar assim. Eu não vou desistir. Caramba, cara. Você pode fazer melhor do que isso. Oh, oh. Por que você... Ok. Parece que a sorte acabou. E foi uma boa grana que a gente conseguiu já descolar esse cara. Mas eu ainda não acabei com isso aqui ainda. Eu vou aproveitar agora que estamos numa onda de sorte. E pedir mais dinheiro para ele. 7 mil. Ok. Eu aceito. Vamos pedir mais um pouco. Mais 7 mil. É. Nada mal. Você pode me dar mais um pouco. Eu agradeço, cara. De verdade. Ai, cara. Eu me sinto mal tirando tanto dinheiro assim de uma Sharon. Mas... Ei. A fraqueza é sua. A culpa não é minha. Você tem esse dinheiro todo porque você é um bandido aqui nessa cidade, então... Eu sou meio que o Robin Hood, sabe? Estou tirando dos ricos para dar para os pobres. No caso, estou tirando dos bandidos para dar para os pobres. Me dá mais dinheiro. É ridículo. Esse jogo é muito fácil. Eu, basicamente, recuperei o dobro do que eu tinha perdido em um acessório só com essa Sharon. É incrível. Muito obrigado, cara. E, ok. Eu acho que eles já estão abusando demais da sorte. Eu também. Eu acho que por mais que eu poderia só continuar. Parar aqui atacando eles e conseguindo mais dinheiro atrás de dinheiro. Mas apenas finalizar isso. Eu ainda vou ter muitas oportunidades de conseguir mais dinheiro. Eu estou muito curioso mesmo. É para ver quanto de grana que eu consegui agora. Ah, haha. Ok. Ah. É. Eu poderia ter conseguido muito mais se eu tivesse abusado. Isso foi ridículo, cara. Isso foi... Outro nível de ridículo. Mas, é. É basicamente isso que eu quero dizer quando eu digo que esse jogo é muito fácil de conseguir dinheiro. Que dinheiro não é um problema em Persona 5. Então... É. É. Mas... Recuperamos o dobro do que nós gastamos. Em uma só Sharon. Incrível, não? Bom. Eu vou esperar que ela Sharon virar. Porque eu quero muito tentar conseguir... Uma coisa... Mostrar para vocês. Calma lá. Deixa eu ver até onde ela vai. Vamos, Sharon. Qualquer momento. Ok. Eu acho que ela está em uma boa posição agora. Para eu poder usar o meu... Grappling Hook. Uma habilidade que a gente liberou. Com o Corpo das Takasumi. Que nos permite não só atacar as Sharon por trás. Com uma distância maior. Com mais segurança. Mas também nós conseguimos dar stun em algumas delas. Se nós tivermos a sorte de fazer isso. E com o stun, eles ficam mais vulneráveis para nós. Vamos usar agora os Matsu aqui. Para poder atacar a fraqueza de todos esses cênios mesmo. E... Hum... Eu não vou pedir dinheiro para eles. Pelo menos não agora. Vamos usar o All-A-Attack. Poder derrotar eles todos. Não foi o suficiente ainda. Mas não tem problema. Com o Vicious Strike agora do Yusuke. Nós devemos dar um fim a essas quatro Shadows de uma vez. É muito satisfatório ver o Vicious Strike do Yusuke dando Hit Kill em todos eles. Não Hit Kill, mas... É, vocês entenderam. E nós liberamos o Jaroma agora para ele. Perfeito, cara. Essa é uma habilidade muito boa aqui para esse momento do Palace. Não que eu ache que eu vou tomar muito dano nesse Palace. Porque... Ele é um Palace com poucos inimigos. Então... É... Eu acho que ele é de longe um Palace com menos inimigos. Menos Shadows aqui. Desde o Vanilla tinha poucas Shadows. E aqui agora no Royal tem algumas a mais. Mas ainda assim, é um número bem limitado. O que faz as nossas habilidades ficarem bem mais fáceis de ser usadas. E eu tenho que dizer, essa cidade é mesmo estranha. Eu não sinto nada por aqui. Ei, vocês. Estão atrás de alguma coisa? Hã. Eu achei ter ouvido alguém por aqui. E olha só vocês. Todos aqui no mesmo lugar. Bem-vindos ao deserto, trocadores. Hã? O que você quer dizer com trocadores? Nós não estamos aqui pelo seu... Pedido de boas-vindas, seu bandido. Apenas nos deu o que você roubou. Hã. Olha só que interessante. Um grupo de bandidos atrás de um trocador. Bem, vocês vão ter que me pegar primeiro. Uau! Espera! Você tinha que assustar ele, Skull. Eu? É, você. Nós não temos tempo para falar disso agora. Vamos atrás dele. É, poderíamos ir atrás dele logo e não ficar para trás se nós toda hora não parássemos para falar alguma coisa. Enquanto ele está fugindo. Ahn... Ali está ele. Ei, você! Bandido! Ei! Eu disse, espera, nós! Vocês são muito lerdos, seus idiotas. Nunca vão me pegar nesse ritmo. Uau, uau, uau. Ele fugiu de novo. Depressa, atrás dele, rápido. É só você parar de falar e me fazer ficar parado que eu consigo alcançar ele. Ha, ha, ha. Estão cansados? Mas que perdedores. Esse é um jogo de energia, sabiam? Uau! Ai, meu Deus, ele está fugindo toda hora. Está me deixando nos nervos. Nós temos que pegá-lo. Ahn... Em um caminho que ele não tem escapatória. Temos que encurralá-lo. Como que vamos fazer isso? Uau. Vamos usar aquele quadrado que nós vimos mais cedo. Podemos fazer ele acabar sendo levado para lá e não teria como sair. É. É uma boa ideia. Nosso amigo Bandido está bem ali. Se a gente for por aqui, por esse caminho, ele vai ser espantado para o caminho oposto. Queremos que ele caia naquele quadrado ali. Então, vamos pegar essa outra rota bem aqui. E... Ahn... Tem um caminho aqui? Tem um caminho aqui. Eu posso assustar ele e fazer ele correr direto para aquele quadrado. Porque ele não vai voltar para trás. Porque o cérebro dele é menor do que uma ervilha. E olha só, deu certo. Ah, lá vai ele. Conseguiu me esprender no quadrado? Perfeito. Agora ele não tem para onde fugir. Vamos lá, Joker. É claro que sim. Agora que ele não tem para onde escapar, nós vamos enfrentar uma batalha um pouquinho mais difícil. Ei, Bandido. Qual o problema? Não está mais fugindo. Nem pense em dar um passo mais perto. Só nos deu o que você roubou. Não sejam ridículos. Vocês têm que me deixar indo embora. Digo, vocês vieram aqui para roubar aquela tumba também, não é? Porque não trabalhamos juntos para depois dividir os prêmios. Não fale como se nós fôssemos iguais a você. Nós ganhamos para salvar a Futabachan. Agora nos deu o que você roubou logo. Então vocês querem brigar, hã? Nesse caso, parece que eu não tenho escolha. Yeah! Nós vamos lutar contra essa Sharon mais uma vez. E eu digo mais uma vez porque nós já lutamos contra ela no Vanilla. Porém, essa batalha vai ser um pouquinho diferente dessa vez. Porque esse cara não tem mais a fraqueza de bullets. Eles tiraram isso no Royal. Então as coisas ficam um pouquinho mais complicadas aqui quando ele não tem fraqueza alguma. Mas ainda assim, dá para a gente se virar sem a gente usar os nossos buffs e debuffs muito bem. Eu vou começar aqui atrás de um Persona que me dê, hã... Eu acabei de perceber, os meus Personas são todos nível ruim. Eu só estou com eles por causa dos confidence que eu estava fazendo. Eu troquei os Personas, droga! Mas está tudo bem. Esse Palace não é muito complicado se você tem as fraquezas necessárias, então... Não deve ser um grande problema enfrentar essa Sharon ou as próximas. Pelo menos no início desse Palace. Vamos começar aqui agora usando o suco que haja para aumentar a gelidade do Joker. Estou sempre aqui que ele consiga esquivar, senão isso vai ter sido em vão. Isso foi em vão. Mas é, ele usou o Garula, que é meio engraçado. Como o fato dessa Sharon se chamar Garuda. É um Demon bem comum em Shin Megami Tensei. E o nome dele é Garuda, ele usa habilidade de Garu. Faz todo sentido. É um nome super criativo, eu sei. Mas esse cara, como eu já disse, não tem fraqueza. Então nós temos que focar solenemente nos buffs e debuffs. Eu posso usar aqui um Dormina. Seria muito útil contra esse cara. Eu posso usar isso no turno da Anne, com certeza. Eu acho que eu vou equipar aqui a Phoenix, só porque ela também é uma ave muito mais bolada do que ele. Mas na verdade não, é só porque ela tem que unify a Garu. Ainda assim, nós conseguimos dar um pouco de dano nele. Mesmo com uma Sharon de nível um pouco baixo. Ou melhor, uma Persona de nível um pouco baixo do nosso lado. Rising Slash agora do Yusuke, vai dar um bom dano. Garu Dane agora repeliu, mas ele tem block. Porque, enfim, não Persona de Garu. E agora Dormina tem que ser o nosso as na manga. Perfeito, conectou. O que significa que nós vamos dar um técnico com esse Assault Dive. Não foi o crítico ainda, mas ele sim, foi muito bom. Eu posso tentar usar o Dormina com Apsaurus, mas eu prefiro aumentar o dano do Ryuji. Porque o próximo Assault Dive que ele der com o Dormina da Anne vai ser fatal. Vamos aqui usar... Eu vou só usar o Rising Slash mais uma vez. Dá um bastante dano nesse cara. Garu Dane agora na Anne. Ai, meu Deus, ela aguenta. Ela aguenta, tudo bem. Anne, é com você. Acerte esse Dormina, por favor. Maravilha. E agora com o Assault Dive e o crítico ali por cima do Ryuji. Minha nossa, acabamos com esse cara em um turno só. Tá, não foi em um turno, mas vocês entenderam. A gente destruiu ele com o técnico e o crítico de uma vez só. Boa trabalho, Ryuji. E conseguimos a... Coisa que estávamos atrás pra abrir lá a porta. Maravilha, nós conseguimos. E ele deixou cair isso daqui. É, um papiro roubado. Isso é... Um tipo de papiro? Parece que tem alguma coisa escrita nele. Ei, não olhe os pertences de uma garota sem permissão dela. É só um papiro, Anne. Ai, meu Deus. O que está acontecendo no coração dessa garota? Na Anne, você diz? Tem bandidos, tem... Vozes estrela para tudo que é lado. Dizendo você matou ela e sabe-se lá o que mais. Ela está uma bagunça, cara. Isso deve querer dizer que, mesmo ela sendo a governante do Palace, ela não pode controlar o que acontece aqui. Eu não sei. Eu nunca vi um caso como esse antes. Ainda assim, não temos mais o que fazer aqui na cidade. Vamos voltar, então. É. Podemos voltar agora, já que não tem mais Shadows para enfrentarmos e... Bom, nós já pegamos o papiro. Podemos finalmente focar no que realmente importa, que é o Palace dela lá dentro da pirâmide. Eu sei que as pessoas gostam de considerar a pirâmide como Palace, mas no fim das contas, tudo isso daqui é um Palace. Faz total sentido. Nós estamos em um deserto. O fato dela ser isolada e tudo mais. É claro que tem muito mais além disso, para o caso da Futaba em específico. Mas eu acho que isso é uma coisa que vocês vão descobrir conforme o Palace vai progredindo. E eu não quero dar tudo mastigado para vocês aqui do que é esse Palace. Eu quero que vocês conheçam a Futaba junto com o Palace. Então, uma experiência nova para todo mundo. E também uma experiência refrescante para todos que já jogaram esse jogo também. Já que... Esse é um dos palaces mais complicados de entender a pessoa que governa ele. Então, talvez rever a história da Futaba não seja uma má ideia. Estamos em volta. Essa é a coisa que você disse que eles roubaram, certo? Bem feito. É o seu agora. Espera, o que? Você não queria que nós nos tornemos porque é importante? Essa é uma mapa do tomba. Roubado pelo bandido para ajudar no seu roubamento deste lugar. Por que você deixe eles apenas fazer o que eles quiserem? Esse é o seu palaces, não é? O que importa é que a mapa agora é o seu. Apenas viremos mais longe e... Oh. O que é? O Futaba-chan, des... O que é? 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 Quicksand! Todos! Viremos com toda a sua poder! Ei, vocês ainda estão vivos? O que é? Primeiro um boulder, depois esse. Nós nos pôrmos de alguma forma? Eu não acho que isso tem nada a ver com a gente assustar. Eu acho que o problema é que ela não pode controlar a sua instintura para puxar as pessoas de ela. A simples mecanismo de defesa. A consideração do que ela está passando, eu não me culparei por não confiar os outros. Joker, vamos salvá-la! Nós temos que ajudar o Futaba-chan a abrir a porta para o seu coração. Eu não tenho objeções, mas nós devemos nos preocupar sobre nós mesmos, primeiro e primeiro. Vamos lá, vamos procurar um caminho de volta, porém, este lugar vai acabar com a nossa tomba também. Conhecido meu e tudo mais, que eu adoraria que mais pessoas conhecessem, que tivesse alguns remakes hoje em dia. Eu acho que vai ter, eu não sei. Mas enfim, estamos contra a Lâmia, uma Cheryl que... Hum, já começou com uma estreia meio mal. Ela está meio tonta ali do outro lado. Ou melhor, meio assustada, eu diria. Vamos passar para o Yusuke, que tem outra habilidade de buffo aqui. E como eu disse, esse pássico... Eu já disse isso várias vezes, eu sei, mas... Quando você sabe a fraqueza da Cheryl, é simplesmente... É usar a habilidade e acabar com elas. Não tem mais o que fazer. A habilidade, a batalha rola desse jeito aqui em Persona 5. Você simplesmente acerta a habilidade e não tem o que as Chattels possam fazer. Você vai ter um chain de habilidades atrás de habilidades. Você pode literalmente ficar aqui o tempo que quiser, só com os seus turnos. Se você não quiser gastar esse peito e tudo mais, você vai acabar dando uma vez para elas de vez em quando. Eu tenho que melhorar as minhas armas da equipe, porque... Essas são ótimas formas de economizar SP e eu não tenho comprado nenhuma, então... A gente acaba perdendo mais três turnos, dando pouco dano com a arma. Mas, enfim... É, foi fácil porque você não teve que lutar, né, mano? Mas, é, ela realmente foi fraca. Aqui nesse Palace, nós temos muitas passagens. Mas muitas passagens mesmo. Que vão nos levar para baús escondidos, para outros lugares escondidos também. E eu quero explorar tudo o que der com vocês. Então, fiquem comigo aqui. Se vocês quiserem ver o maior run-through de tudo isso daqui. Run-through é uma palavra? Run-down? Run-... É... Eu não sei. Se vocês quiserem ver os lugares escondidos desse Palace, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer o meu melhor pra poder mostrar todos. Mas, talvez, eu acabe deixando passar. Eu não sei. Eu sei que a minha promessa é... We'll see these todas. Os baús do tesouro. Eu vou tentar mostrar todos. E... Você aí, Shadow. Eu vou acabar com você. Pum-pum-não. 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 Será que teremos outra rodada aqui de... Me dê dinheiro? Eu acho que não. Eu não vou ficar abusando disso o tempo inteiro. Eu vejo ele quando. Em off, talvez, se eu quiser cortar alguma batalha, eu não quiser perder o tempo de vocês, só negociando com a Shadow o tempo inteiro. Talvez sim, mas... Hum... É tentador fazer isso de novo. Eu simplesmente não consigo me segurar, cara. É muito dinheiro que a gente pode conseguir aqui. Olha só, já conseguimos cerca de 12 mil aqui. Só nessa brincadeira aí. Vamos lá, você consegue fazer mais. Droga. É, eu não vou ficar abusando assim o tempo inteiro. Que sorte que o Ryuji consegue sempre me repelir no primeiro round isso daqui. Vamos derrubar a Shadow de novo. E agora... Me dá mais dinheiro. Eu não consigo me segurar, tá legal? Eu sou compulsivo. Eu preciso desse dinheiro se eu quiser compensar todo o tempo que eu passei vendendo coisas, comprando coisas. Eu vou fazer isso quantas vezes forem necessárias. Eu não aguento. É engraçado. Chega a ser cômico quanto direito a gente consegue conseguir fazendo isso. Eu acabei de dizer que consegue conseguir. Eu acho que sim. Mas... Bom, em inglês existe have to have. Então, me deixe em paz, tá legal? Quer dizer... Não tem como vocês ficarem de saco cheio se eu cortar essa parte da batalha, não é? Pelo menos assim eu não me sinto muito culpado. Uh! Ah, ok. Eu já sei o que fazer pro próximo episódio. Bom, vamos tentar continuar indo atrás dos Treasure Demons porque esse carinha aqui vai ser muito útil para nós nesse Palace. Ou melhor. Para fazermos as fusões também, mas é sempre bom ter ele, de qualquer forma. Eu tenho que ir pra aquele lugar ali. Hum... Eu vou ter que descer nesse caso, então. Uop! Cuidado com essa cheira bem aqui. Eu vou tentar usar meu Grappling Hook aqui nela. Eu queria evitar algumas batalhas... É, não usei o Grappling Hook. Eu queria evitar algumas batalhas de vez em quando. Mas, no fim das contas, enquanto eu tiver o que falar aqui nesse Palace com vocês, eu vou só falar enquanto eu batalho. E eu espero que meu assunto não acabe enquanto eu estou fazendo essas batalhas. Porque eu tenho muita coisa. Muita coisa pra falar desse Palace, de como que eu gosto dele. Pra começar, o fato de que tem poucas Shadows aqui faz com que ele seja bem rápido. Isso é uma coisa negativa. Ele não é um Palace rápido de qualquer... Não me interromal. Não é um Palace rápido de ser completado, mas é um Palace simples de ser completado quanto as Shadows. Mas elas não são a maior ameaça aqui. Eu acho que ter poucas Shadows, na verdade, foi um bom balanço da Atlas de se fazer. Porque esse Palace é cheio de puzzles e ele é meio longo. Então, fazer as batalhas serem rápidas e serem feitas e serem manageable... Eu não sei como que eu posso dizer isso, mas... Fácil de serem lidas. Você saber o que fazer com muita rapidez pra poder acabar com as batalhas rapidamente, sem muita dificuldade. É um balanço que eles podem ter feito pra não perder muito tempo nesse Palace em si. Porque só de puzzle e... De ir e voltar nos lugares já é bastante coisa. Bom, no fim das contas, eles só poderiam ter deixado de trabalhar mesmo pra não fazer tantos modelos de Shadows. Porque, minha nossa, cara, eles tiveram que fazer tudo isso do zero. E eu tenho que dar a boa pra eles. Eles fizeram um excelente trabalho em cada modelo. Então... Seria exigir demais da minha parte a querer um milhão de Shadows em todos os palaces, não é? Eu acho que seria. Eu adoraria, na real, ter Shadows repetidas. Talvez não com tanta frequência quanto tem aqui nesse Palace. Mas, ainda assim, dá pra entender o pessoal da Atlus. Eles também trabalharam nesse jogo com a corda no pescoço. Eu poderia fazer um vídeo um dia falando sobre como foi produzir Persona 5. Porque é uma baita história, cara. A Atlus em si, ela... Passou por uma dificuldade financeira que você já sabe. Eu já falei disso bastante em vídeo, então... Eu posso deixar isso pra outro momento. No momento, agora, o que eu realmente quero é pegar esse Naga para mim. Então, hey! Você tem certeza que tá tudo bem pra você? Se você se tornar meu amiguinho? Sim! Desde que você me deu um lugar melhor do que essa tumba... Eu vou ser morto aqui de qualquer jeito, não é? Então... Eu poderia te pedir isso. Já que você está preocupado... Que tipo de pessoa eu fui pra você? É... Meu rival, talvez... Eu tenho que ser legal com ele... Oh, shit! Eu queria saber... Eu não sabia que resposta dá pra ele. Droga, eu não queria. Eu queria ele do meu lado. Eu tenho que conquistar essas Shadows. Ah, não é? Enfim! Eu terei mais oportunidades no futuro. Tem algumas Shadows ainda que não apareceram que eu quero mostrar pra vocês, então... Mas ainda temos um bom chão para correr e falta só mais um nível para a gente conseguir fazer uma fusão que eu tô muito ansioso para. Até lá eu vou continuar derrotando Shadows atrás de Shadows e esperar que eu consiga subir nisso até o próximo episódio. Ou no próximo do próximo, talvez. Bom, aqui tem um baú... Opa! Caramba! Tem um baú aqui. E eu não perderei esse baú se eu fosse vocês. Dentro dele tem um bead. Nada mal! Eu adoraria usar um bead cada vez que eu precisasse. Porque eu meio que usei bastante itens e eu perdi um bead, tem? Na minha batalha contra o Kaneshiro, se eu me lembro bem. Talvez eu esteja me confundindo porque, bem, eu... Dotei contra ele algumas vezes pra poder saber como que era o seu padrão de golpes e tudo mais no Royal. Então, talvez eu tenha me esquecido de qual foi o item que eu usei... Que eu usei no Let's Play. De fato, em vídeo. Mas é. Eu perdi um bead e cheio. Enfim. Olá, Lâmia! E diga adeus. Eu não precisava disso. Eu... Eu sei que a sua fraqueza é bufu, então... Vamos apenas primeiro... Dar uns cheiros em vocês e... Deixar o trabalho sujo com o Yusuke. Assim eu consigo preservar um pouco do SP do Joker. Não que eu ainda esteja em uma situação ruim, mas... Bom, quanto mais eu conservar ele, melhor. Eu ainda tenho meu SP de exeve, então... Eu consigo conservar bastante dele. Enfim, Lâmia! Junte-se a mim! Se eu soubesse que isso fosse acontecer... Eu teria aprendido a cozinhar para ser uma mulher melhor. Sabe? Se eu pudesse preparar alguma coisa pra você... O que você queria? Ahm... Acho que eu não preciso de comida caseira. A gente pode pedir alguma coisa no iFood. É bem melhor. Espera um segundo. Não precisa ser assim também. Por que você não me diz o que você gosta de comer? Ah, sim. Eu cito muito por perguntar isso numa hora dessas, mas... Você tem algum prato favorito? Eu vou tentar ser o cara misterioso e dizer que é o mistério. É o prato misterioso. Oh, droga. Eu acho que eu realmente não tenho jeito com mulheres. Mas é... Tem como você me dar uma mãozinha aqui, por favor? Obrigado. Não se mexa, a não ser que você queira que eu te enche de porrada. Eu tiro. Eu só estava testando você. Relaxa. Eu ainda vou dar uma chance pra esse garoto bonito aí. Então, o que você quer falar agora? Ah, sim. Eu soube que mulheres humanas gostam de enganar os seus parceiros, fazer eles conhecerem seus pais. Se sua namorada pedisse para ir jantar com todo mundo, o que você diria? Ah... Isso está tão muito difícil agora dizer que eu estou ocupado. Ou ser legal e dizer claro. Ah, ainda bem que essa foi uma boa escolha. Ai, que bom. Ah, isso seria um incômodo se você não tivesse dito isso. Oh! Parece que nossos gostos são iguais. E aí, eu vou me juntar a você agora. Uhul! E aí, eu... Afinal, eu tenho habilidade pra falar com mulheres. Nem precisei da ajuda de uma pra conseguir isso. Ah... Cara, meus personagens... Que desgraça de companhia que eu estou aqui comigo, cara. Eu tenho muito que trocar isso. Está ridículo. Mas vocês estão vendo como eu estou conseguindo passar nessas batalhas com facilidade absurda. Mesmo com personagens nível 8, não é uma coisa. É porque é só acertar a fraqueza deles. E pronto, acabou. Esse jogo é muito fácil. Eu tenho... Conversado com uns amigos meus sobre isso. O fato de que... Eles acham que o jogo é super fácil. E eu disse... Não tem como. Sem chances a Atlus, a rainha dos RPGs, de fazer um jogo fácil e desbalanceado. Eles têm que ter feito um bom trabalho com o Personas e Cryo. Mas, no fim das contas, eu estava errado. Esse jogo vai ficar ainda mais fácil no futuro. E... Tudo porque nós sabemos a fraqueza das Shadows. E... Tem muita coisa que eles oferecem pra poder tornar o jogo mais fácil. Ainda assim, eu vou deixar o jogo interessante de se assistir. Não se preocupem. Mas, eu tenho que dar um jeito de ir pra lá agora. Ah... Eu vou tentar descer por aqui, talvez. E... Descer totalmente o caminho. E deve nos dar um Grappling Hook bem ali na direita. Pra gente poder acessar... Calma, não. É pra cá. Ah... Não. É pra cá mesmo? Calma, eu tô perdido agora. Eu podia jurar que... Eu vou ser sincero. Eu não desenhei esse mapa. Porque... Pelo menos não nessa área. Eu ainda não fiz um desenho das outras áreas. E... Ah... Eu achava que eu ia conseguir me virar aqui nesse Palace muito bem. Porque é o meu Palace favorito de todos. E... É um, dois meus Palace favoritos de todos, na real. E... Eu tinha tudo memorizado. Mas, aparentemente, não. Eu não tinha nada memorizado dessa parte. O que não tem problema. No final das contas, eu vou conseguir me virar de qualquer jeito. Ah... Eu sei que não é pra aquele Grappling Hook. Deve ser alguma coisa por aqui. Nossa, eu tô me sentindo um besta fazendo isso daqui agora com vocês. Eu realmente devia ter me preparado melhor. Mas, enfim. Agora já chegamos no lugar certo. Eu consegui enrolar. Ninguém percebeu isso. E... Mais uma vez contra Nagas. Eu cortaria, provavelmente, essa batalha. Mas... Eu quero mostrar pra vocês o máximo que eu puder desse jogo. Ah... Mesmo... Como eu disse pra vocês sobre a fraqueza deles e tudo mais. Ser o que faz a gente ganhar na batalha. Independente do nível das nossas personas. É claro que ter personas de nível alto ou do nível das Shadows que nós estamos enfrentando é um grande adianto. Mas nesse palco assim específico. Nosso maior desafio mesmo são os labirintos e os minibosses. Ok? Os personas de Shadows que nós encontramos aqui podem não ser tão desafiadores assim. Mas os minibosses e os bosses. Você vai querer estar preparado pra lutar contra eles. Então, por sorte, nós não vamos ter que enfrentar nenhum nesse episódio. Para o próximo, quando tivermos que enfrentar alguém mais forte. Eu vou trazer alguns personagens mais fortes também, obviamente, pra enfrentar eles. Então... É... A cor do meu sangue. Eu errei. Como que eu pude errar a cor do meu sangue? Bem, essa batalha foi um desastre. Eu pude errar tudo que eu tinha direito aqui. Cara, eu não vou mostrar essa coisa pra vocês. Foi vergonhoso. Eu consegui errar tantas coisas nessa batalha que... Eu prefiro poupar vocês de ver tanta coisa errada acontecendo em uma só batalha. Manter o ritmo do passe indo bem fluido. Tudo correndo bem. Foi o primeiro erro que eu tive aqui e tal. Eu acho que eu posso me dar esse desconto. Enfim, já estamos chegando no final. É... Aquela luz ali não é a saída. Nossa, nós já estamos pertinho. Ainda bem que nós já estamos saindo. Eu tô tendo uma experiência horrível aqui. É, eu imagino porque, Morgana. Você já tá ouvindo um cachorro latindo. Eu acho que vocês, gatas, não gostam muito de cachorros, não é? Mas nós vamos enfrentar esse carinha. Porque, surpreendentemente, ele não é um cachorro. E sim, um macaco! Ai, eu amo essa chero. Eu amo muito essa chero. Mas é. Embora eu ame muito essa chero, o Toph não é uma chero que você deveria ignorar. Ou sequer subestimar. Ele é nível 36 em um palace, que é recomendado você ir para o nível 29, 30, 31 no máximo. Então, ele é um cara durão. E além disso, só pra destacar em toda essa dificuldade, ele tem skills almighty. O que é um grande problema se nós estamos no nível abaixo dele. Porque isso vai dar muito dano, ignorando qualquer defesa que tenhamos. Então, nós não queremos, de jeito nenhum, dar alguma oportunidade para ele atacar. Se nós fizermos isso, teremos um grande problema aqui. Então, quanto antes pudermos atacar ele, Dormina, foi bem efetivo. Maravilha. Com o Assassin's Life, isso deve finalizá-lo. Maravilha. Conseguimos passar por essa batalha sem deixar ele atacar. Se ele usasse o midi do Laon, isso poderia doer. Eu não vou negar. Ia doer um pouquinho. Mas, por sorte, nós conseguimos derrotá-lo e... Uh! O que é isso? É uma chero mais forte. Eu sei que eu não posso enfrentar ele agora. Eu deveria ir embora, mas... Se eu estivesse jogando pela primeira vez, eu viria aqui, então... Eu vou dar experiência total para vocês, se vocês estivessem aqui pela primeira vez. Hum. Ela parece tranquila. Aparentemente, ele é diferente das outras cheras que nós enfrentamos até agora. Não deve ser uma boa ideia enfrentá-la agora, sem uma rota de fuga. Deveria me secuar agora, Joker. É. Embora eu demonstre que eu sei o caminho do Palace e tudo mais, mas eu ainda tento dar uma experiência de quem está jogando esse jogo pela primeira vez, porque a maioria conheceu o Persona junto com o grande sucesso que ele está fazendo aqui no 5. Então, eu sei que tem gente que está acompanhando o Persona 5 pela primeira vez pelo Royal no meu canal. Então, eu quero dar esse... Essa experiência para vocês, sabe? Nós vamos vir para cá, porque aqui em cima tem uma coisinha de... Isso daqui, e não é um Treasure Demon, droga, mas tudo bem. Ah, ali do outro lado, quando a gente tiver que enfrentar aquela chera mais forte, nós podemos acessar um outro baú. Eu não quero fazer isso agora, porque, enfim, eu não quero correr riscos. Depois a gente pode enfrentar aquele cara, quando eu tiver cheras mais fortes do meu lado, ou melhor, Personas mais fortes comigo, porque assim eu... Eu não vou me preocupar muito, sabendo que eu não tenho Personas nível 8 para enfrentar. E, ai meu Deus, mais um pouco de vocês. Tá legal, vamos acabar com essa batalha do jeito mais rápido do mundo. Passando para o Ryuji agora, e conseguindo um crítico em todos eles, com sorte, com o Rampage. Vamos lá, Ryuji, eu confio em você! Não foi um crítico... Mas é um técnico hit kill. Dá para o gasto, era uma boa legal. Foi uma boa habilidade, Ryuji, mas parabéns. E essa batalha acabou rápido como água, cara. Ah, foi fácil, porque você nem teve seu turno para usar. Foi só eu e Ryuji. Mas enfim, passamos. Finalmente. Conseguimos sair. Esse cara está tão quente aqui que eu já estou suando no meu traseiro. Ao menos nós conseguimos fazer a nossa rota de fuga. Podemos finalmente explorar o Palace agora. Ou o lugar, melhor dizendo, porque a palavra é parecida. Vamos usar essa entrada para entrarmos aqui de agora em diante. É, é uma boa ideia. Agora que nós temos a nossa rota de fuga, nós estamos seguros para voltar para cá quando nós quisermos. Então pessoal, eu acho que por esse episódio é só. No próximo episódio nós vamos continuar explorando esse Palace e vamos avançar muito mais nele. E também temos personas para fazer fusão. Eu sou quase no nível que eu quero para poder pegar um persona específico, mas até lá... Teremos fusões bem úteis para fazer sim no início do próximo episódio. Então, eu vou tentar encerrar esse vídeo por aqui mesmo. Antes de eu bater na parede lá do outro lado para ter um encerramento da hora. E é, muito obrigado por assistir a mais um episódio de Persona 5. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo. Droga.